Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Gente, não reparem o meu capítulo que eu tava fazendo uns testes com a chapinha porque eu comprei uma chapinha que dava pra fazer, babyliss também comprei babyliss também, mas eu testei ele e daí eu queria testar a chapinha só que a forma que eu fiz eu não gostei, achei que ficou um cacho muito enrolado e não desmancha por nada, eu penteei, passo a mão e não desmancha fica esse cacho bem, sei lá, diminuiu um monte no cabelo, não gostei, prefiro com babyliss ou pelo menos da forma que eu fiz eu não gostei, talvez tenha uma forma que fique melhor mas essa que eu fiz eu não gostei, mas paciência, agora só lavando pra sair então gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre três coisas que me deixaram bem desanimadas não é meia palavra, me deixaram bem... Decepcionadas é a palavra que eu estava procurando deixaram bem decepcionadas assim porque em relação ao Brasil então essas três coisas eu achei que no Brasil é melhor de certa forma mas talvez por uma questão de hábito mesmo então a primeira coisa que eu achei, claro, isso é a minha opinião e ponto de vista mas a primeira coisa que eu achei meio decepcionante foi a pizza a gente sabe que no Brasil a gente gosta de comer babyliss então as pizzas são bem recheadas, tem borda recheada tem aquele monte de coisa nas pizzas, um monte de recheio, queijo, massa mais grossa, enfim bom, pelo menos aonde eu morava a pizza era assim, um fornalinha, maravilhosa, então muito boa e aqui a pizza é fina, não tem quase nada de recheio, eu achei decepcionante eu vou deixar uma foto aqui em algum lugar pra vocês verem porque infelizmente eu não tenho a pizza aqui eu comprei esses dias e acabou que nem me lembrei na hora eu achei nossa que decepcionante essa pizza até falei e comentei com algumas pessoas e acabou que eu só tirei foto e nem me toquei que podia ter gravado vídeo pra mostrar pra vocês e a segunda coisa então que eu achei muito decepcionante foi o pão também eu já tinha comentado com vocês em outros vídeos que o pão não era dos melhores pro meu gosto que eu estava acostumada, então acabou que as vezes a gente sente falta de comer o cacetinho como dizia no Rio Grande do Sul, pão francês e aqui então eu não achei nenhum pão que fosse parecido ao lembrasse o cacetinho do Rio Grande do Sul então acabou que quando eu como pão eu como aquele pão sanduíche, mas ainda não é um pão que me agrade muito então às vezes é como outras coisas porque realmente o pão me deixou um pouco decepcionada ficou a desejar essa parte e a terceira coisa eu acho que é uma das piores coisas pelo menos no meu ponto de vista é que não tem suco natural de uva igual o do Brasil aquele que a gente compra na garrafa de vidro integral e não tem, simplesmente não tem e aqui as uvas elas não são doces então só tem uva pra fazer vinho porque não dá pra fazer suco, fica bem amargo então e os sucos que eles tem aqui de uva são desse tipo aqui ó só que esse tipo aqui não tem nada a ver com suco natural, pelo menos na minha concepção ele é puro açúcar, muito doce e ele deve ser cheio de conservantes e cheio de açúcar, cheio de coisas que faz mal então ele não tem nada de natural pra mim, natural é aquele que só tem a uva e deu mais nada então ele é bem ruim e ele é muito doce que pra tomar eu tive que colocar um pouco de água dentro porque não dava pra aguentar muito doce mas eu achei aqui que eles colocam um açúcar demais em quase tudo que tu vai comprar tem muito açúcar então achei isso bem estranho assim e não é só o de uva outros sucos naturais também não tem a gente comprei aqui suco de pêssego, de maçã o suco de maçã no Brasil ele é muito bom ele é igual o de uva, fininho e ele tem uma cor levemente amarelada assim uma maçã bem natural, bem fininho, líquido assim e o daqui o suco de maçã era grosso, uma cor escura e cheio de açúcar, não tinha nada a ver com suco natural, não era bom o de pêssego também não era tão ruim o de pêssego, mas ele era dava pra ver que não era tão natural assim então essas coisas deixaram bem a desejar então gente no vídeo de hoje era isso espero que você tenha gostado e se você gostou não esqueça de se inscrever no canal dá aquele like para contribuir com o canal até o próximo vídeo tchau 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 tchau